Alô, alô, queridos assinantes, em particular, nesse caso, os assinantes do Novo Plano Academia MJG. Bem-vindos. Uma palestrinha simples, rápida, numa linguagem tranquila, numa linguagem mais suave. Hoje vamos falar sobre a tabela FIP, não do jeito didático, às vezes aborrecido, com que você pode imaginar que muita gente poderia tratar esse tipo de situação. Vamos falar da tabela FIP com um exemplo prático de uma situação desagradável. Esse vídeo, originalmente, o conteúdo desse vídeo, era preparado para um conteúdo daquela série que você me viu publicar, o Brazilian Tragicomic Car Story. Mas, excepcionalmente, até pela robustez dos argumentos que eu coloquei aqui, eu entendi que é mais interessante a gente disponibilizar. É uma palestra que está, num primeiro momento, disponível para inscritos dos dois canais MJG no YouTube. Acredito que não vá para o Dailymotion, porque vai passar aquela limitação ridícula que eles colocam de 20 minutos por conteúdo. E eu vou aqui explicar rapidinho para vocês algumas coisas que eu acho muito importantes. Algumas coisas que a gente que já está há algum tempo nesse mercado, nesse hospício, chamado mercado brasileiro de carro, a gente já conseguiu depreender das situações e quer, obviamente, trazer para que vocês possam compreender. Então, gente, é assim. Quando um mercado está em crise, e falar aqui em crise, existem várias crises possíveis. Existe a crise financeira, que é a que todo mundo conhece. Existe a crise moral, a crise institucional. E no Brasil, quando você pensa em crise, quase sempre ela atende a todos esses requisitos. A crise nossa aqui, ela envolve o aspecto financeiro, o aspecto político, institucional e, principalmente, moral e de caráter. Então, toda vez que um mercado está em dificuldades, o indivíduo, por exemplo, que coloca o seu carro usado à venda, ele enfrenta algum tipo de dificuldade, porque as condições estão áridas, o crédito tem sido uma dificuldade para grande parte dos interessados. Os mercados estão difíceis. Primeira coisa que você vai perceber é que os aproveitadores, sim, os picaretas, os chamados picaretas, os estelionatários, eles vão aparecer em grande número em ambos os lados da negociação. Por exemplo, hoje no Brasil, está havendo um movimento absurdo. E eu, inclusive, se tivesse um pouquinho mais de paciência, ia começar a gravar programas desse tipo. Quando você anuncia um veículo numa OLX da vida, num Facebook da vida, Uma das primeiras coisas que você vai observar são picaretas, estelionatários, vagabundos, né? Se fazendo passar por indivíduos que trabalham nessas plataformas, entrando em contato com você, querendo clonar o seu WhatsApp, entre outras coisas tais. Então, toda vez que você tem um mercado em crise, a primeira coisa que vai acontecer é que esses picaretas saem da toca sem o menor constrangimento. As formas exóticas de pagamento e financiamento, eu acabei de falar que o crédito, o indivíduo aprovar uma ficha cadastral hoje, com score abaixo aí de 650, 700, é improvável, é extremamente improvável. Aí o que que os picaretas fazem? Eles começam a bolar formas exóticas, formas alternativas de pagamento. Então, você vai ter aí as notas promissórias, coisas antigas reaparecem, né? Notas promissórias, pagamento com cheque, tem aqueles casos que eu já falei pra vocês. Acredite se quiser, pessoas em pleno ano 2021, esse vídeo tá sendo gravado no dia 27 de abril de 2021, e qualquer que seja a sua cidade. Se você fizer uma rápida pesquisa por aí, você vai ver gente caindo no golpe do bilhete e por aí afora. É um negócio impressionante. Então, as formas alternativas, o cara não tem crédito. E ele também não está disposto. Se ele já tem restrição, é porque ele é inadimplente. E ele não quer, em hipótese alguma, pagar qualquer tipo de juro. Ele é caloteiro, mas ele não é bobo. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar propor pra esse vendedor uma dessas formas bizarras aí. E acredite se quiser, acredite você se quiser, tem gente que ainda cai naqueles depósitos bancários, fajutos lá, a confirmar. Aí o indivíduo acha que o dinheiro já caiu. Olha, são coisas pavorosas. São coisas absolutamente pavorosas. O movimento de onda na inadimplência é um episódio, é uma questão interessante. Porque nós temos, você sabe disso muito bem, nós temos milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros em idade economicamente ativa com restrições ao crédito por dívidas não pagas. Isso é uma realidade brazuca histórica. Mas o que que você vai observar comigo? Dentro desse movimento de onda da inadimplência, quando o mercado está em crise, esses números, muitas vezes, eles acabam até diminuindo, porque algumas dessas pessoas, porque há uma lógica obtusa de caducidade dos registros de inadimplência. Então, todo serviço de cadastro, de proteção ao crédito, ele tem um prazo limite para manter um determinado cidadão com o registro lá, porque ele deixou de pagar, deixou de honrar algum compromisso. Então, às vezes, e a crise brasileira já vem durando anos e anos e anos a fio, é preciso também que se lembre isso, nós estamos aí há pelo menos cinco, seis anos em crise no Brasil e crise profunda em todos os setores que eu falei, você vai observar que em muitos casos o indivíduo até vai sair do cadastro de inadimplentes, não por ter honrado o seu compromisso, ter quitado a sua pendência, mas sim pela caducidade. Então, há esse movimento de onda. O normal, obviamente, é que os números cresçam substancialmente, mas em alguns casos específicos, você vai observar até uma certa queda, não porque os pagamentos foram honrados, mas porque os prazos foram perdidos. E a disseminação de boatos, que hoje no Brasil tem um nome, é uma expressão conhecida, as chamadas fake news, elas se tornam ainda mais frequentes e também você precisa lembrar que as fake news, elas não surgiram no Brasil em 2018, há muita idiotice em todos os campos e, inclusive, no mercado automotivo, acontece de você ter muitas balelas sendo ditas, coisas que não têm o menor fundamento e que os idiotas, só para variar um pouquinho, sempre acreditam. Vamos para um exemplo prático que eu captei na época, lá em 2018, no maldito Facebook, o tenebroso Facebook e os seus grupos de compra e venda e aí depois surgiu o tal do marketplace. Então, eu printei essa situação que ilustra bem o que é o pensamento de merda do brasileiro, médio, que a gente está sempre falando aqui. O cidadão, ele anuncia que ele está comprando um, ele está procurando para comprar um Corsa, quatro portas até uns seis mil reais. É preciso, aí entra, aí nós vamos finalmente entrar no argumento da tabela FIP. Mesmo hoje, passados três anos dessa situação, você não encontra Corsa, na verdade, nem dos primeiros, os Corsa monoponto, é muito difícil você encontrar preço de referencial na faixa de seis mil reais. Mas o cidadão, ele tem, enquanto interessado, enquanto possível comprador, ele pode determinar para si próprio um teto do quanto ele está disposto a pagar por esse carro. Não há problema nenhum em você querer um carro. Ah, mas a tabela desse carro é trinta mil. Você quer pagar vinte e cinco mil? Você pode fazer, por exemplo, o que ele fez. Você pode divulgar nessas plataformas lixo aí o que você está procurando. Mas é preciso você entender o seguinte, via de regra veículos muito abaixo e a gente vai entrar nesse mérito depois, veículos muito abaixo do preço médio tem algum tipo de problema documental, algum dano mecânico, estético importante que precisaria ser corrigido dentro de um espaço muito curto de tempo. Não existe a figura do almoço grátis. ou, em último caso, esse vendedor ele está com uma urgência muito grande em realizar o negócio. Então, não há problema nenhum em alguém procurar um carro num valor abaixo do preço médio. A grande asneira que esse cidadão pontua é o que vai aparecer depois. Alguém que também isso é outra coisa típica dessas plataformas de compra e venda. A figura do xereta, o cara não tem nada a ver com o negócio, ele não tem um carro para vender naquelas condições que o sujeito está procurando, mas ele se sente indignado, ele sente a necessidade moral de interferir numa negociação que não tem nada a ver com ele. Aí vem o cidadão B e coloca assim, se você achar, porque eles têm uma dificuldade, acho que o teclado deles não tem a tecla R, o infinitivo verbal, são analfabetos funcionais, é aquilo que eu estou sempre falando aqui, é complicado. Se você achar por esse preço, me avisa, beleza? Quer dizer, ele não tem nada a ver com a história, ninguém chamou ele na conversa, aí ele foi se intrometer, aí o espertalhão A resolveu demonstrar, aí é o pulo do gato, ele resolveu demonstrar todo o seu conhecimento sobre o referencial FIP. Informe-se, porque também é típico deles, sabe, aqueles imbecis, igual aquela história que nós tivemos aqui de um imbecil que quis questionar a questão da década, sabe, tá cheio dessas figuras por aí. Informe-se, a tabela FIP de 1,96 é 7.800 reais, se estiver impecável, portanto, seria um preço justo entre 6 e 7 mil um desse ano. Olha, é assim, gente, meu trabalho de atendimento individual a interessados em comprar e vender carro, dá um livro facilmente, sabe, se eu pegasse as experiências que nós tivemos aqui nesses últimos 7 anos e colocássemos tudo isso no papel, os causos e os cases daria um livro tranquilamente. A responsabilidade, uma coisa muito importante que a gente é da área comercial, gosta de discutir aspectos do mercado, compra e venda. quem coloca preço numa mercadoria é quem está vendendo, tá? Isso aí é uma coisa muito simples de você compreender. Quem coloca preço na mercadoria é quem está vendendo. O comprador pode fazer uma proposta e, aliás, em alguns países do mundo isso é uma prática, quase que uma exigência de mercado, países árabes aí que não me deixam mentir, e vai caber ao vendedor decidir se aceita essa proposta ou não. Então, se você está vendendo um carro por 10 mil reais e alguém te faz uma contra-proposta de 8 mil, tudo isso é do jogo, você não precisa se ofender por causa disso também. Você pode simplesmente declinar, ponto, acabou. Você não tem que trazer para a esfera pessoal uma coisa que é da atmosfera de negócio. Agora, o que não pode acontecer e isso me lembra aquele vídeo, o famoso vídeo que eu gravei há muito tempo, que eu não faço negócios com vagabundos, é com esse tipo de vagabundo que eu me refiro lá no vídeo que eu não faço negócio. negócio. Então, a tabela FIP, a tabela FIP, ela... E vamos até passar aqui, que chega dessa merda, vamos diretamente aqui explicar para vocês a parte didática, a parte chata da brincadeira. A tabela FIP, ela é atualizada mensalmente no Brasil. Ela é divulgada no início de cada mês. quem não se lembra daquela figura que apareceu lá naquela época do Onix Zero Estrela no Latim NCap? O teste foi lá pelo dia 9, 10 de maio. Olha, vai fazer quatro anos aquilo, hein, gente? Foi quando o canal MJG deu aquele boom de acessos, de inscritos, foi uma maravilha. E um vídeo que eu fiz na época de uma maneira totalmente despretensiosa. Jamais imaginei que seria o causador de toda aquela situação. A tabela é divulgada no início de cada mês, retratando o preço médio de um determinado modelo de acordo com as transações efetuadas no mês anterior. Então, nós vamos ter na semana que vem a tabela FIP de maio de 2021, refletindo os negócios realizados em todo o Brasil no mês de abril de 2021. Está percebendo o fluxo de trabalho? Desde o dia primeiro, que foi uma quinta-feira, até o dia 30, que é sexta-feira próxima, em todo o Brasil foram negociados milhares de automóveis nas mais variadas versões, etc. e tal. Os documentos recebidos pelas casas notariais chamados popularmente de carotórios vão gerar um preço médio. Então, você imagina aí, qualquer carro, um carro de 30 mil reais, referencial de 30 mil reais, teve quem vendeu por 35, teve quem vendeu por 25. estão imaginando, esse carro teve, nessa versão específica, teve duas unidades negociadas no Brasil nesse mês, um foi vendido por 35 mil e o outro por 25 mil. Marcelo, qual é o preço referencial desse carro? 30 mil, 60 mil reais dividido por duas negociações. Então, isso é a tabela FIP. A tabela FIP, ela não estabelece, e eu destaco ali, e você que me assiste, você que reputa toda a credibilidade que o canal MJG construiu, hoje MJG TV construiu ao longo dos anos, você sabe que a gente não vem aqui brincar em serviço e dá munição para idiota. O trabalho aqui é sério, às vezes a gente pode até fazer uma piada ou outra, mas o trabalho aqui é muito sério. A FIP, vou chegar bem perto aqui do meu microfone, a FIP, ela não estabelece e ela não teria tempo hábil para fazer isso. A FIP, ela não estabelece qualquer relação entre a qualidade, o estado de conservação, o estado de manutenção do veículo documental, etc. e tal, e o preço pelo qual os automóveis são vendidos no Brasil. Para isso, e de uma maneira às vezes muito discutível, diga-se brevemente de passagem, existem instituições eu vou citar aqui inadvertidamente uma delas para que você entenda o processo. Você tem a KBB, que é o Kelly Blue Book, que faz esse tipo de coisa. Em outros países, lógico, de uma maneira muito mais séria, muito mais confiável do que nesse bananal. mas a FIPE, ela não tem qualquer pretensão de balizar os carros usados, vendidos no Brasil, de acordo com a qualidade, olha, esse carro aqui está impecável, com quilometragem, com estado de conservação, um carro muito bem conservado, ou um carro que está detonado, não existe isso. A FIPE, por outro lado, ela é um balizador utilizado como referência pelas seguradoras, para que as apólices sejam construídas, e também pelos estados corruptos na cobrança da sua bitributação, que é o IPVA. Então, se você compra um carro por 35 mil reais, a tabela FIPE desse carro é de 30 mil reais, e acontece uma situação de perda total desse automóvel, um acidente, um roubo, etc., quanto que você vai receber? Claro que varia a apólice, também a apólice é um universo muito vasto, não adianta vir aqui e achar que a apólice de seguro é uma coisa simples, porque não é, você pode montar a sua apólice junto do seu corretor para receber 110% da FIPE, o carro que você comprou pode ser limitado a 80%, 90% do preço referencial, mas de qualquer maneira, a base disso daí, qual é a base utilizada para isso aí? A tabela FIPE. Então, essa é a realidade sobre a FIPE, para que você, na sua discussão de boteco, com aquele seu colega retardado, que se acha esperto, daqui para frente, você possa explicar de uma maneira muito direta para ele como que o mundo gira, como que a roda gira, o porquê que a roda gira e não quica, tá certo? Portanto, portanto, a definição do preço de venda de um carro, eu chamo isso aqui de unidade, existem milhões de Volkswagen Gol circulando pelo Brasil, se eu não me engano, passa de uma centena de virações do Gol, desde o G1, lá quando foi lançado, até o G7, agora, que é o que está em linha, mais de uma centena de versões, tranquilamente, para que nós analisemos a condição de um automóvel, é preciso muito mais do que a FIP para determinar qual é o preço de venda desse carro, porque é muito comum também você ver lepras circulando pelo Brasil, e o fulaninho, o carro está podre, o carro é um lixo completo, mas ele sabe que é um carro que tem uma procura grande, que tem uma tabela FIP num preço razoável, então, o que que você saiba quanto que o seu carro vale, na verdade, a FIP é apenas um ponto de partida, devem ser levados em conta estado de conservação, as manutenções, se feitas, se não feitas, onde feitas, a quilometragem percorrida, o funcionamento dos itens, porque não adianta também o carro ser uma versão completa, onde o ar-condicionado está isolado, o ar-quente está isolado, a direção está zoada, inclusive, tem casos de carros com direção hidráulica de fábrica que estão com a direção sem a assistência hidráulica, que o Nelson não me escute ter dito aqui direção hidráulica, o estofamento é em couro, mas está todo rasgado, ferrado, sujo, entende? Se esses opcionais existem ou não, porque em alguns casos a FIP mistura versões diferentes, então é preciso saber se os opcionais estão presentes ou não, entre muitos outros. E para a gente terminar, para a gente esclarecer de uma maneira bem nítida e para ficar dentro aqui dos 30 minutos que vai ficar legal o vídeo, abaixo dos 30 minutos. Eu falei para você agora há pouco aqui que quem determina o preço, quem impõe o preço e quem decide se aceita ou não uma proposta é o vendedor. Isso está claro para você? Outra coisa importante que eu vou te falar nesse momento. A sua... Você está vendendo um carro. O que vai determinar muitas vezes o aceite de uma oferta ou não? Porque também vai ter o caso que o seu carro está muito bom, está muito acima da média e você entende que ele tem que ser vendido acima do referencial. É o seu direito. Tá? Não vai na conversa de vagabundo. É o seu direito vender o carro dessa forma. Alguém pode chegar para você e oferecer o referencial. Ah, o carro referencial é 30 mil e eu ofereço 30. Você na qualidade de vendedor você não aceita porque o seu carro vale muito mais do que isso. Você tem todas as manutenções o carro é pouco rodado está tudo em perfeito estado você adicionou coisas interessantes nesse automóvel percebe a diferença entre uma coisa e outra? Seu carro simplesmente vale mais do que o referencial na sua opinião você não tem obrigação nenhuma de vender por esse valor. Agora se por outro lado a sua condição financeira está desfavorável você tem uma necessidade você está construindo reformando você tem um plano mais ambicioso você já comprou um carro novo que custa muito mais caro e você precisa desse valor para integralizar e em cima do valor que o lojista o concessionário te ofereceu você mesmo vendendo abaixo do referencial você ainda terá algum tipo de ganho você pode vender dessa maneira e para terminar ninguém é obrigado a aceitar as condições de ninguém é como eu falo carro é o tipo do produto que só adulto pode negociar então então não vamos ter criancice não vamos ter melindres porque alguém ofereceu um valor que você considera baixo vira a página sabe no no Tinder do mercado automotivo você eu nem lembro se desliza para a direita para a esquerda nem lembro mais mas você simplesmente parta para a próxima vire a página meu querido minha querida é isso o que você não pode é cair na conversa de vagabundos como esse aí que eu mostrei e não vou mostrar mais eu não tenho estômago para ficar mostrando esse tipo de figura aqui muito tempo e saiba que quando se fala de tabela FIP é para que a gente tenha um ponto de partida porque é válido que tenhamos isso lá porque senão a gente fica totalmente sem noção ah o meu carro ele é 2003 já são 18 anos que ele está em que ele está em funcionamento ele está no uso então não dá pura e simplesmente para você cravar esse carro novo na época e aí você tem que incorrer ainda na desvalorização na na correção monetária na atualização monetária que precisa ser feita a FIP é fundamental para que nós tenhamos um ponto de partida mas ela não é um fator engessador das negociações tá ok minha gente acho que depois dessa ninguém que assistiu essa palestra vai ter mais qualquer tipo de dúvida e quando chegar aquele vagabundo querendo dar uma de espertalhão depreciando seu produto você vai saber muito bem para onde você manda tá ok um grande abraço em todo mundo e até a próxima academia mjg para você que quer saber realmente tudo sobre carros você já pode aí fazer a sua assinatura e vamos que vamos tchau